Olá fazendeiros, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fazenda Elite e no vídeo de hoje vou trazer aí as novidades da nova atualização de novembro de 2023 mas antes aqui de mostrar essas novidades já deixa seu like, compartilha esse vídeo com os outros fazendeiros e se você não é inscrito no canal se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e novidade é o que não falta na nova atualização de novembro de 2023 está chegando aí novos produtos e também a nova máquina eu estou falando aí do bar de milkshake, ele vai estar liberado a partir do nível 124 vai demorar 4 dias para ele ficar pronto ou se você quiser acelerar pode pagar 89 diamantes ele vai te dar 44 XP e vai custar 1.350.000 moedas e ele aí vai produzir 3 novos produtos que eu vou mostrar a partir de agora para vocês o primeiro milkshake está liberado a partir do nível 124, é o milkshake de baunilha ele vai precisar de 1 sorvete de baunilha, 2 biscoitos, 1 xarope e 1 caramelo ele vai demorar aí 45 minutos para ficar pronto, depois que a máquina for dominada vai demorar 38 minutos vai te dar 80 XP e ele vai ser solicitado lá na hospedaria na cidade, tá? por enquanto não tenho aí os diamantes para antecipar e nem as moedas o próximo milkshake é o milkshake de moca, está liberado a partir do nível 125 ele vai precisar de 1 sorvete de chocolate e 2 café expresso, tá? ele vai demorar 30 minutos para ficar pronto, depois que a máquina for dominada 25 minutos vai te dar 102 XP e vai ser solicitado no mercado e no spa o milkshake está liberado a partir do nível 126, é o milkshake de frutas ele vai precisar de 1 limão, 2 laranjas e 1 sorvete de pêssego ele vai demorar 35 minutos para ficar pronto, depois que você dominar a máquina vai demorar 29 minutos vai te dar 90 XP e vai ser solicitado lá no café da praia e também no cinema então fazendeiros, gostaram da novidade? essas são as novidades, vem aí nova máquina e também 3 novos produtos fique ligadinho aqui no canal da Fazenda Elite, no Instagram e também no TikTok que tem todas as novidades aqui para você da nova atualização de novembro de 2023 eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!